Precisa começar a escalar o topo do ranking oficial da FIFA. Sétimo lugar na classificação não é lugar da seleção brasileira. O Mano Menezes vem trabalhando firme, duro e forte. Vamos esperar que hoje possa ser aí um divisor de águas. Mesmo sendo este um time caseiro, que ele seja um time valente e que consiga um resultado positivo e forte contra seu maior adversário. O adversário de maior tradição. A maior rivalidade do futebol mundial. Já tocou, já foi pra frente pra receber. Neymar tentou botar pro Cortes e ainda Neymar bateu pro gol! O goleiro pegou! Esse é um dos pontos fortes do Neymar, esse chute de surpresa que ele dá. Olha só, o bola tá ali pertinho do pé dele. Ele bate curto, faz o movimento rápido. Papa! Lucas dá duro em cima dele, briga pela bola. Ronaldinho ganhou os quatro pra frente, Lucas consentiu no rosto. E agora a falta do Borges. Foi o Canteiros, chegou mais forte por ali. Eu confesso que não vi quem pegou o Lucas, mas alguém pegou o rosto do Lucas. Alguém pegou o rosto do Lucas, ele tá sangrando ali. Vamos tentar recuperar essa imagem pra ver quem é que pegou. Ele leva a mão, olha o rosto, vai ter um pouco de sangue ali na ponta dos dedos. Aí nesse lance aí agora. E depois o Canteiros dividiu com o Ronaldinho Gaúcho e foi lá atrás. O Papa pegou o Lucas aqui e foi pegar mais à frente o Borges. Eu que tinha elogiado o Papa no jogo primeiro em Córdoba. naquele lance do Leandro, que ele não apelou. Leandro Damião, que levou com a... Ah, não, não, um minutinho, um minutinho. Agora tem um caso que não é muito comum. Olha só, cortou ali, sai sangue do nariz. Bora ver buscar, tocou de primeira. Agora, bonito o lance. Agora, vamos lá, Lucas Neymar, tá do outro lado, Lucas. O Neymar tá do outro lado. Tocou pra ele, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol. Gol! É do Brasil! Brasil! O Lucas é o nome dele, de Cortez pro Borges. Quem é que deu essa enfiada de bola? O Danilo pro Lucas. O Neymar tava livre no meio, ele preferiu tocar pro gol. Levou na velocidade. Jogada característica dele. Até cheguei a pedir pra ele tocar no Neymar, que via livre no meio, olha. O goleiro saiu. Ele tirou do goleirão. Deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Saiu o gol, brasileiro! Tá inteiro, Neymar, né? Vamos lá, então, pra alteração. Poder ter uma jogada perigosa. Olha lá. Olha ali. A jogada do Guiazul em cima do Neymar sumiu verde ali do número de um dos dois, número um ali de forma 11 na cabeça do Neymar. O Guiazul arrancou o que pro Arnal da tinta. Ficou na mão direita do Guiazul. Porque o número de litros nesse movimento é mais. Aí o Cortez, que participa muito do jogo. Neymar pediu do outro lado, ele botou pro Diego Souza. Jogou pro Neymar! Booooool! É do Brasil! 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 Neymar é o nome dele, Cortes, Diego Souza acabou de entrar, ele botou o Neymar assim, faz galera, você tá querendo fazer faz tempo, faz, toma aí, dentro da pequena área, pra lá do goleiro, bota pra dentro. E já, já eram nove jogos do Neymar, mais de um mês sem fazer um gol, sete jogos pelo Santos, dois jogos pela seleção brasileira. Chegou a Argentina agora, o perigo já passou, agora ficou comprovado aquilo que eu falei, jogador, a explosão muscular dele, a velocidade que ele movimenta o braço direito pra ir na bola, olha só, a velocidade que ele tem pra fazer a defesa ali. Olha a enfiada, a Argentina chega, tem que marcar, já passou de novo. Se a giganta ali no gol do Brasil, dá um tapa com a mão direita na bola. E foi o grandalhão agora, hein? O Viatre que girou. Carlos Paes, é o nome do artista clássico do Guaio. Carlos Paes, Vilaró. Carlos Paes, Vilaró, tá me faltando esse nome. Muito conhecido, já, muito, muito competente. Muito respeitado. Ele que deu a joga. Esse troféu do primeiro confronto do superclássico das Américas, que irá se repetir por oito anos, esse é apenas o primeiro. A Naldir Gaúcho recebe o cumprimento ali do ex-presidente da Fibulação Uruguai, ou ainda é da Fibulação Uruguai. O vice-presidente da Fibulação Uruguai, o Eugênio Figueiredo. Loz, o Figueiredo, dois. Será que o Ronaldinho consegue levantar? Vamos, Ronaldinho. Para a galera, para o Brasil inteiro. Ganhar é bom, amigo. Ganhar da Argentina é muito melhor. Muito bem, estava faltando esse momento, estava faltando essa festa, para que essa garotada, principalmente, começasse a ganhar mais confiança. Olha que bonita aí a senhora, com a bandeira do Brasil, são os exemplos. A gente quer ver se ele repetir, durante todos esses anos, até a Copa do Mundo. E se consiga fazer realmente um grande trabalho, essa mistura de... Liberante da Fibulação Uruguai, os garotos espectaculares como Lucas e Neymar.